Sr. Deputado Afonso Oliveira, eu queria saudá-lo pelo tema que o PSD trouxe à discussão, independentemente das divergências que já ficaram claras, se é que alguém ainda duvida delas, as divergências que ficaram claras na abordagem a este tema, mas queria começar por lhe dizer o seguinte, eu quero colocar-lhe algumas questões sobre a competitividade, mas não vou fazer disto o arraial irresponsável que fez o Sr. Deputado João Contrinho de Figueiredo da Iniciativa Liberal, clamando aqui por um regime fiscal do tempo das Cortes de tomar, quando foi coroado o Filipe I. E, portanto, quer tratar também das questões fiscais, mas não daquela forma irresponsável que acha que o regime fiscal bom para a competitividade é o regime bom do século XVI. Sr. Deputado, queria colocar-lhe quatro questões no essencial. Primeiro, o Sr. Deputado fez referência às questões relacionadas com a legislação laboral e com a codificação dos trabalhadores e a questão que eu queria colocar é se o Sr. Deputado não encontrar aí um padrão temporal, na medida em que o Sr. Deputado identificou um conjunto de anos largos de cadência, na sua concepção de cadência da competitividade em Portugal, da competitividade da economia portuguesa, se o Sr. Deputado não encontrar aí um padrão com sucessivas alterações à legislação laboral que foram agravando a precariedade, que foram destruindo e atacando os direitos dos trabalhadores, as suas condições de vida, as suas condições de trabalho. Se o Sr. Deputado não acha que é de facto uma das raízes dos problemas da competitividade portuguesa, tem que ver precisamente com a fragilização dos direitos dos trabalhadores e do papel dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores, ao invés de se valorizar o trabalho e os trabalhadores valorizar os salários, valorizar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores portugueses. E com isto pergunto ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, que é a primeira questão que lhe faço, se, refletindo como refletir naquela tribuna a propósito da competitividade, se não retira daí a conclusão que é preciso de facto alterar a legislação laboral, mas para revogar as normas gravosas que impõem a limitação dos direitos dos trabalhadores, que impõem a limitação da estabilidade do emprego, que impõem a liquidação de direitos em relação aos salários, aos horários e outros elementos das condições de trabalho. Segunda questão é a propósito da política fiscal e também para tratar de competitividade. Quando o PSD e o CDS revogaram o regime fiscal da interioridade, não vos passou pela cabeça que isso podia pôr em causa a competitividade das empresas sediadas no interior? Não vos passou pela cabeça que, particularmente no interior do país, onde as micro, pequenas e médias empresas têm que se confrontar com quem do outro lado da fronteira desenvolve a sua atividade e condições económicas muito mais vantajosas, não vos passou pela cabeça que podiam estar a liquidar milhares e milhares de MPMEs no território nacional, particularmente nas zonas do interior? Sr. Deputado Afonso Oliveira, a segunda questão, isto não vos convoca a fazerem um voto fácil na decisão que tomaram e a defenderem verdadeiramente a aplicação de um regime fiscal de benefícios fiscais à interioridade, particularmente às MPMEs, que precisam de facto de incentivos também nessa medida? Terceira questão, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Combustíveis, um dos principais fatores que pesam na competitividade da economia portuguesa, a puxar a economia portuguesa para baixo, são os elevados custos dos combustíveis. O PSD não está disponível para fazer o meia-culpa, com as decisões que tomou no Governo de Durão Barroso, de liberalização do mercado energético, de liberalização dos preços dos combustíveis que conduziram ao fim destes anos todos a consecutivos aumentos dos preços dos combustíveis, Sr. Deputado. Vão quase 20 anos, vão quase 20 anos desde a liberalização dos mercados dos combustíveis pelos quais os senhores são responsáveis e que fazem pesar na competitividade da economia portuguesa para baixo. Última questão, Sr. Deputado Afonso Oliveira, aquilo que tem que ver com também uma parte dos custos-contexto que o Sr. Deputado referiu, tem que ver com os transportes e com os custos que também pesam sobre a economia nacional e particularmente sobre a economia nacional do interior do país em relação à situação das ex-ex-cutos, em relação às portagens das ex-ex-ex-cutos que se mantêm e, para lhe perguntar, Sr. Deputado Afonso Oliveira, se não está já arrependido ter chumbado a proposta do PCP no último Orçamento do Estado que acabava com as portagens das ex-ex-ex-cutos, porque os senhores aquilo que fizeram foi manter 50% do peso às costas das MPMEs quando podíamos já ter acabado com as portagens nas ex-ex-ex-cutos se o PSD tivesse apoiado a proposta do PCP, porque foram só os votos do PSD que faltaram para que essa proposta fosse aprovada.